Vem aqui, só vai assim, uau! Vai cozinhando com o Danizinha! A receita de hoje foi muito pedida. Na realidade, ninguém pediu. Eu tô fazendo porque é a mais fácil que tem. Eu tô com preguiça. Só que assim, eu não quero fazer muito, é porque assim, eu acho que não vai dar certo, né? Então a gente faz num quadrado, pudim quadrado. Eu vi um vídeo na minha flor de um pudim quadrado, porque eu tava xingando, aloprando. Bom que dá engajamento, vai, bora! Receita de hoje é pudim quadrado. O que que é isso? Apesar de liquidificador, meia caixinha de leite condensado. É que assim, não vai pelos meus... Medidas? Isso, não vai pelas minhas medidas. Porque eu tô fazendo aqui, ó. Intuição. Ovo. Ó, leite. Aí você bate. É, cara. Chega. Bati, 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 bati. Nem existe essa música. Cobertura, você vai precisar da panela. Água. Eu não vou falar a medida, gente. Cancela, a gente fez tudo errado. Tira a água. Não, 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 bati aí, bati aí. Bela tudo. Açúcar. Dá o braço. Não? É. Bocou no açúcar derreter, você bota a água. Vai! Dani, eu tô com medo. Gente, não sei se é pra ficar nessa cor, não. Será que tá certo? Eu acho que tá certo. Vai. Aí você coloca o negócio que nós fez. Meu Deus, vai dar tudo errado. Ó, tô sentindo. Parece café. Aí tá falando que você tem que botar no forno com a água, eu não entendi nada. Mas eu só tô fazendo. Vai, hora da verdade. Meu Deus. O que é isso? Eu achei que ia ficar pior. Você também, né? Não, tipo, a cobertura deu uma queimada. Mas ficou gostoso. Não, vale bem baixinho.